A Leira Ibéria recebeu recentemente um novo modelo da Cupra, o Terra Mar, que modelo de carro é este? Este é o quarto modelo da marca lançado este ano. Inicialmente renovou o Cupra Leon, com uma imagem mais esportiva e mais atualizada. A seguir o Formentor, com uma nova imagem também, uma imagem muito própria, com umas novas linhas de assinatura. A seguir lançou o Tabasca, um carro 100% elétrico, que vocês também há um mês sensibilmente. E agora termina com um carro topo de gama, chamado Terra Mar, onde vai ter uma motorização híbrida plug-in. E é aqui o futuro neste segmento, virado para pessoas que se preocupam com o ambiente, que têm uma autonomia de 120 km, 100% elétrico, e o resto em combustão. A marca tendencialmente está a remodelar e a ampliar a sua gama, em todos os segmentos de carros, ou 100% elétricos, ou híbridos plug-ins, e é este o caminho que a marca quer seguir no nosso mercado. E o futuro neste momento! Obrigado.